A Câmara Municipal de Ponta Grossa aprovou em primeira discussão nesta segunda-feira uma iniciativa do Poder Executivo que reverteu a concessão de imóvel para a Associação dos Pais e Amigos do Karatê no Jardim Estrela do Lago. O projeto do Lago de Olarias, ele prevê a utilização desse espaço. A partir daí o município fez a revogação da lei de concessão para os amigos do Karatê, mas ele junto com a Fundação do Esporte, ele prevê uma busca por um novo imóvel que seja adequado para que a prática desse esporte não pare, não seja extinta decorrente a esse novo projeto do Lago de Olarias. O assunto mais controverso do dia foi posto em pauta pela professora Rose, do PSB. Ela conseguiu que seus colegas aprovassem, em primeira discussão, um projeto de lei que proíbe homenagens póstumas a políticos condenados, em última instância, pelos crimes de improbidade administrativa e corrupção. O texto tinha sido retirado para vistas na semana passada e causou muita polêmica nas redes sociais, mas a autora do projeto não recuou da iniciativa. Um político corrupto, ele está tirando da educação, da saúde, coisas que o povo precisa. Então, ele não pode ser homenageado nunca. E eu vou ficar com o meu projeto e realmente eu espero que ele seja aprovado, porque as pessoas boas devem ser homenageadas e as pessoas corruptas devem ser banidas da sociedade.